E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo e novamente para prosseguir na sequência do Super Mario World. Quem tá acompanhando essa série sabe que a gente já desbloqueou aí a nova ilha através desse quarto castelo, porém, isso aconteceu através das fases aí secretas na Vanilla Dome, que é esse local aqui, tá? No vídeo de hoje a gente vai fazer pelo outro trajeto, que vai ser aqui, o trajeto comum, tá? O padrão para todo mundo, então a gente vai fazer até chegar na próxima ilha, tá bom galera? Isso aqui é só acompanhando e você vai realmente tá sabendo sobre toda essa sequência, bora lá? Bom galera, então bora lá para a primeira partidinha aqui, né? Primeiro mapa. Eu nem lembro como é o primeiro aqui, mas bora lá, né? Faz muito tempo que eu joguei já. Essas fases aqui do Super Mario, tá? Então a maioria eu não vou lembrar muito, muito, muito. Beleza galera, mas bora lá, né? Tem que pular aqui, né? Não vou pegar, tudo bem. Eu acho que até dava para pegar, né? Mas acabou não dando para mim. Eu não vou me concentrar muito em pegar a peninha não, porque a gente vai ganhar, vai perder, né? Como já dizia a Dilma Rousseff. Ah, eu não consegui. Eita! Como é que eu faço para pegar essa... Vistinha aqui que eu nem sei como é. Eu acho que ele entra aqui nesse cano, né? Eita! Eita! Olha o perigo aqui, ó galera. Beleza, pelo menos a gente já saiu um pouquinho na frente, né? Não sei se foi muita coisa ou pouca. Não, acho que eu estou começando a... comecei... Eita, droga! Comecei a lembrar mais ou menos dessa fase aqui. Será que ele toca? Toca não. Beleza! Ah, só daqui... Só pular, né? Beleza, galera. Foi tranquilo ainda essa fase, né? Vacilei em alguns momentos, mas tranquilidade. Eu acho que pelo caminho de cima, né? Pelaquelas fases... Escondidas foi mais complicado. Aqui tem algum pedaço que é secreto, né? Deixa eu completar nessa fase aqui e depois a gente volta, beleza? Eita, perdi. Então bora lá, galera. Para eu seguir aqui, rapaz. Tem a topeira, né? Sai. Cai a topeira. Se é que eu consigo subir aqui... Eu tenho que subir por lá mesmo. Isso, boa. Cogumelo. Bora lá, né? Saiam todos do meu caminho. É o que, homem? Aí não, hein? Beleza. Opa, tem um caminhozinho aqui para eu subir, hein? Ah, não. Mentira, véi. Só isso. E aqui? O que será que tem? Ah, uma vida. Beleza. Aqui eu vou entrar... Ah, é água, véi. Não gostei. Lado contrário. Olha. Aqui eu fui entrar aqui. Beleza. Foi rápido. Tranquilinho. Beleza. Foi bom, né? Ah, mas eu voltei, mano. Será que tem como eu pegar uma vida de novo ali? Vamos ver, né? Tem não. Bora. Droga. O Yoshi. Boa, Yoshi. Beleza. Bora lá, Yoshi. Eu pego mais alguma coisa aqui. Eu vou embora, né? Falta pouco tempo. Beleza, galera. Acabei finalizando aí. É tranquilo ainda essa fase, né? Bora lá. Eu acho que só são com duas já. A gente já consegue, ó. Então é muito melhor ir por baixo mesmo do que ir por cima, né? Por cima a gente fez o quê? Quatro fases, né? Cinco fases, galera. Pra poder... E chegar no castelo, né? Então... É melhor vir por baixo mesmo. Agora a gente vai descobrir sobre essa outra fase. Onde é o easter egg aqui, tá bom? Bora lá. Então bora lá, galera. Vamos lá. A gente tem que passar por baixo... Daquele... Da primeira parte ali, né? Bora lá, galera. Na primeira parte de chegada ali. A primeira linha de chegada a gente tem que ignorar, beleza? Vamos ver se eu vou conseguir de primeira, né? Não sei se eu vou conseguir de primeira. Que eu nem lembrava bem disso. Mas beleza. A gente consegue sim. Beleza. Por aqui eu não posso passar, né? Eu tenho que ficar batendo aqui, ó. Nesses bichinhos aqui eu tenho que acertar o tempo certo de cada um. Beleza. Beleza. Eu vou por aqui. Beleza. Consegui, galera. Dei uma leve travada aqui, mas consegui. Peguei as três vidas. Sai. Consegui de primeira. Achei que não ia conseguir. É só soltar o cavalinho, né? Bichinho. Abandonar ele. Agora sim. Vai abrir a fase aí pra baixo. Uma hora depois. Bora lá, galera. Essa fase aqui é bem chatinha, né? Ela. Tô achando um pouquinho chata ela. Bora lá. Dá pra gente passar. Beleza. Eu tenho que ir ao máximo com o Yoshi, né? Deixa eu... Pronto. Quando eles partirem por aqui... Sai. Meu Deus. Ai, mentira. Vai de novo, velho. E eu tô perdendo no mesmo canto, né? Tá ruim. Vai, vai. Vixi. O problema é que não para mais de sair. Quando sai o primeiro, não para mais de sair, galera. Aí é fogo. Pronto. Beleza. Eu tava bem pertinho. Eu tava perdendo quando eu já tava perto, né? Da saída. Beleza. Beleza. Pra mais uma fasezinha aqui. Ah, é a da estrela. Aí ela vai voltar pra estrela daqui, galera. Então, é isso, né? São essas as fases aí. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha curtido. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, caso seja novo por aqui. Hoje foram apenas três fases, né? Uma com dois trajetos diferentes. Mas também deu aí a possibilidade da gente conseguir ir pra aquela partezinha ali da estrela por um trajeto diferente, tá bom, galera? Então, é isso aí. Não esquece de continuar acompanhando, porque a gente ainda vai zerar o Super Mario World, tá bom, galera? Então, muito obrigado pelo seu apoio. E até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho